Não é a primeira vez que se discute esse tema aqui no Senado Federal. O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal tem sido empurrado para as calendas. O Conselho de Gestão Fiscal, instituído na Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi até hoje constituído. Nós convalidamos aqui iniciativas do Executivo em relação ao endividamento dos entes federativos sem a análise técnica de profundidade que se exige, especialmente no respeito à legislação vigente, sobretudo à Lei de Responsabilidade Fiscal. E, com isso, nós nos tornamos cúmplices desse endividamento irresponsável do País. As operações compromissadas que são hoje utilizadas para a rolagem da dívida pública chegam hoje a R$ 1,1 trilhão, correspondente a 16% do Produto Interno Bruto, quando, em 2006, correspondiam apenas a 2,3%. Portanto, esse endividamento está levando o País à bancarrota. Nós estamos quebrando o País e abastecendo, por consequência, o caixa das instituições financeiras privadas que se valem da rolagem dos títulos públicos para aumentar lucros estratosféricos. Mas o que é fundamental é dizer que de nada adianta fazer uma reforma da Previdência como o milagre próximo. A reforma da Previdência hoje é cantada em prosa e versa como o próximo milagre, a salvação da lavoura, a solução de todos os problemas do País. De nada adianta uma reforma da Previdência se nós não cuidarmos do endividamento. O País se endivida de forma assombrosa. Não há nada no cenário internacional que possa ser comparado ao que ocorre no Brasil, sobretudo o impacto da dívida pública na economia nacional. O custo dessa dívida. Fala-se numa reforma da Previdência que vai economizar R$ 1 trilhão em 10 anos, mas só o pagamento de dívidas consumirá em dois anos e meio, só o pagamento de juros da dívida pública consumirá em dois anos e meio esta economia de mais de R$ 1 trilhão com a reforma da Previdência que sacrificará inclusive direitos adquiridos. Portanto, senhor presidente, é relevante a questão de ordem do senador Oriovisto. Nós nos quedamos à decisão porque já há jurisprudência firmada nesta comissão, há precedentes estabelecidos, mas nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar essa jurisprudência, nós precisamos acabar com esses precedentes e temos que iniciar um novo tempo aqui também no Senado Federal para mudar esse país para melhor.